Sua maluca! Você perdeu a cabeça! Eu vou falar tudo para os Estados Unidos! Falar o quê? What happened? Rússia! Ela está querendo... Estou querendo usar armas nucleares táticas em meus treinamentos militares. What? Você enlouqueceu? Usar essas nukes vai ser total irresponsabilidade! Não vem com essa! Você está quebrando o tratado de forças nucleares! Está exportando armas proibidas para seus aliados! Como diabos você sabe disso aí? Eu sou criador de KGB! Eu sei de tudo! Sei até cor de cueca que seu presidente está usando! Ha! Jokes on you! Joe Biden usa fraldas! Será que dá pra levar a sério? Rússia vai acabar me usando pra testar as próprias armas! Ah! Não é como se já não estivéssemos fazendo isso! Ah! Só me mandem mais armas! Enquanto eu puder segurar Rússia tá tudo bem! Ei! Acabei de capturar mais um território em Carcóvia! Ok! Ferrou! Nós estamos com armas cada vez mais fortes! Pega até nosso exército de hotel chegar até você! Ah! Eu não sei porque está tão confiante, friend! Se você não tem lá um histórico recente, é muito bom para guerras! Ah! Você vai ver! Eu vou mostrar que a França é um país que não tem medo de... Ah! Eu me reino! Eu me reino! Ah! Essa Rússia é maluca! China! Faz alguma coisa! Pede e peça a Rússia parar com isso! Rússia! Pare com isso! Nieto! Bom, eu tentei! O quê? Você tem noção do que a Rússia quer? Ela quer usar bombas nucleares! Bombas táticas nucleares! Ora, França, você também tem armas nucleares! Por que não usa suas? Duas! Eu? Usar bombas nucleares na Rússia? Eu tô achando muito engraçado esse papo de bomba atômica, viu? O quê? Todos vocês aí, países gigantes, em território, população, PIB, já perceberam que o Brasil também está entre vocês? Ok! Quer dizer que somos bem parecidos! É, tipo isso! A única diferença é que eu não tenho bomba atômica! Oh, não! Eu tô achando que eu devia entrar nesse clubinho aí também, hein? Oh, come on, Brasil! Não diga bestilhas! Você é um país pacífico! É, mas você só não joga uma dessas na Rússia porque tu sabe que tu ia tomar também! Ah, ele tem um ponto! Ah, querendo ou não, no final acaba se tornando uma arma de paz! É, é isso! Bom, quem sabe esse vídeo aí não extingue alguma coisa! Afinal, do jeito que o mundo anda, o que é um peido pra quem já tá todo cagado? A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto